A Polícia Civil do DF investiga um casal suspeito de assaltos na região do Paranuá e a prisão deles foi algo bem cinematográfico. A gente vai conversar agora com o Juliano Cartacho, ele vai explicar essa história pra gente, né Cartacho? Sem dúvida, Neila. Eu conversei ontem à tarde com amigos que prestam serviço, trabalham, estão lotados no Carcará, o helicóptero da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, a DOA, Divisão de Operações Aéreas, eles contaram que foram acionados pelo policiamento de área lá do Paranuá pra ajudar nas buscas por esses suspeitos. Eles são suspeitos, perdão, pela redundância, de assaltar vários comércios lá na região do Paranuá utilizando uma faca e sempre ameaçando tanto os comerciantes quanto os clientes. Quando o helicóptero chegou, ele percebeu a movimentação suspeita dessas duas pessoas, desse casal, um homem e uma mulher. Um deles usava um boné, o outro estava com toalha na cabeça. Isso pra tentar despistar os policiais por conta de uma característica bem específica dos dois. Os dois estariam com os cabelos pintados de vermelho. Quando o helicóptero os avistou, acionou as viaturas de área que chegaram até o local rapidamente. O casal acabou deitando ali no chão pra indicar que estava rendido. Os policiais fizeram a abordagem e eles foram levados para a delegacia do Paranuá. Os dois, repito, são suspeitos de cometerem vários crimes lá na região. Então, se por um acaso você é comerciante, você é morador do Paranuá, do Itapuã, reconheceu alguma característica desses dois suspeitos, por favor, procure a delegacia da área, a delegacia do Paranuá, para prestar queixa. O grande problema numa situação como essa, Neila, infelizmente, por mais difícil que possa parecer, é que muitas vezes as vítimas desse tipo de crime acabam sequer prestando queixa. E quando os policiais identificam o suspeito, eles são levados à delegacia, quando chega lá não tem boletim de ocorrência, não tem pedido, e eles acabam sendo soltos. Eu sei que muita gente fica cansada, né? Ah, enxugar gelo, que a polícia vai e ele acaba sendo solto na audiência de custódia. Mas quanto mais pessoas denunciarem, quanto mais queixas existirem contra aquele criminoso, maiores as chances de que ele fique guardado, pelo menos por um tempinho maior. Então é importante demais você registrar essa ocorrência, seja na delegacia, seja pela polícia civil online. O que não dá para fazer é deixar impune. Então parabéns para os policiais da DOA, a Divisão de Operações Aéreas da Polícia Civil, e para o policiamento civil de área que conseguiu localizar esses dois suspeitos. Neila? Tá certo, Cartacho. Obrigada pelas informações. Legenda Adriana Zanotto